Aí, gente, a Tonha vai trocar os porquinhos de chiqueiro, né, Ismael? Vamos para mais um vídeo para o canal. Olha lá, os porquinhos já se alimentaram de tomate, né, porquinhos? Tonha tem um tonel de tomate aqui, ó, tomate chuchu, os porcos. Olha lá, e eles vão trocar os porquinhos de chiqueiro, né, Ismael? É, cadê o porco? Dá um tchauzinho assim para o pessoal, dá um tchauzinho assim. Joga um beijo para o pessoalzinho. Ai, tchauzinho, meu filho. É, está cheio de porco lá. E é isso, gente. Ó, eles vão mudar de chiqueiro, tem um porquinho aqui. Os tomates aqui que eu mostrei para vocês, são deles. Ali tem uma caixa de quiabo. Aí tem outro porquinho aqui, ó. Gente, o interior alimenta os animais tudo com verdura, ó. Vendo? Olha lá, os patinhos. Cadê, meu filho, o porco? Aí as galinhas. Dia maravilhoso de hoje. Olha aí, ó. Se programando aqui para trocar os porcos de lugar. Né, Tonha? Olha aí, ó. E é isso aí, vai trocar de os porquinhos, hein? Vai passar esse para aí. Tá, então vamos lá. Tonha pediu para mim jogar os tomates para enterter o porco, para eles tentarem passar o porco para o outro lado. Não, meu filho, deixa aí, meu filho. Vem. É o quê, Neném? Pega não, Neném. O porco pega não, meu amor. O porco não pega não, Neném. Vem, tá, mamãe. É ti, mamãe é ti, vem. Pegou no tolinho. Mamãe pediu. Ton, 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 Ton. 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 Tá saindo os porquinhos, gente. É fácil de prender, Neném. É fácil. Ton, Ton. Ton, Ton. Não, agora vai falar que os porquinhos é fácil. Não, mas a porca não é. Só pegar agora. Cadê, Neném, o porco? Agora, em vez de prender um para cá, saiu foi dois, né? Saiu três porco, em vez de botar... Olha lá o porco onde tá, ó. Olha lá ele, pra onde que ele fugiu. Olha lá. Vamos lá ver. Aí, ó. Trocamos os porcos de chiqueiro. Só que o porcão fugiu e fugiu os três, né, Ton? Trocou já. Agora tem que ir tocando a outra. Cadê? De maior tá aqui no cobre porque ele... E vem ela. E vem, Neném. Cadê? Tom, Tom, Tom. Mas o tomate não enterte ela mais nenhum, Ton. Já era. Tom, 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 Tom. Cadê o porco, Nen? Tá onde? É, mas agora o palete aqui, ó. Ó os patinhos. Vamos esperar ela vir. Vamos esperar ela vir. Gente, tá difícil a porca entrar aí. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Agora vai, agora vai. Agora ela vai entrar. Sai, fofão. Não lembra eu não, fofão. Pera aí, fofão. Agora ele vai entrar, Neném, porco. Fugiu, porco, meu filho. Cadê? Oi, 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 oi. Pega, pega não, Neném, pega não. Olha lá, ela já foi. Olha lá, o Beto vai... Chama ela, Neném, chama ela. Tá vindo, tá vindo. Vai entrar na casinha dela, Dola. Gente, tá sendo difícil pra ela entrar. Ó. Não tão conseguindo prender a porca, ó. Cadê ela, amor? Chama ela. Chama ela, chama. Agora ela vai. Agora ela vai. Vai, que eu tô segurando. Vai, vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Sai, cachorro. Sai, vou fumar de bomba, Neném. Vou, vou. Vai, amor. Só tem que ficar pra cá. De vermelho, hein? Hai, 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 hai. Hai, 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 hai. Não, não, não.